Olá, eu sou Cristina Haas e esse é o Megafone do DCE. Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva da gestão pelas nossas mãos, já que esse vai ser o nosso último programa. Desde o começo da gestão, o DCE sempre se colocou contra os cortes da educação e em defesa da democracia. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o estudante de comunicação social e relações públicas, Matheus Luan, para ele falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Sobre a questão nacional do contexto político que a gente está vivendo, a gente fundou a Frente Brasil Popular aqui em Santa Maria, ainda no ano passado, com a união de vários outros movimentos sociais e movimentos políticos da cidade. E o DCE compõe a Frente Brasil Popular no sentido de fomentar as discussões sobre a democracia e sobre mais direitos para a classe trabalhadora, para os estudantes. A gente se posicionou desde o início contra o ajuste fiscal e desde o início nós também nos posicionamos contra o golpe, porque a gente acredita e tem essa certeza de que o golpe vai sim influenciar na vida direta dos estudantes, porque as mesmas pessoas que defendem o golpe do Brasil hoje também defendem a privatização do setor público, a terceirização do trabalho, a precarização e a retirada de direitos dos trabalhadores. E isso vai fazer com que a nossa realidade, de fato, ela mude no dia a dia. E nós, de fato, não concordamos com as iniciativas golpistas, que ao mesmo tempo também são fascistas, são LGBTfóbicas, são machistas, são racistas, de um setor da sociedade brasileira que não respeita a democracia e que quer ter os seus interesses acima dos interesses da nação, da democracia, da maioria da população, do voto, das eleições democráticas. Ficou isso muito evidente na votação da Câmara dos Deputados, que junto com o golpe vem uma ofensiva conservadora e reacionária muito grande para cima dos nossos direitos que nós conquistamos no último período. E não é isso que nós queremos, nós queremos a expansão das nossas universidades, a democratização do acesso e a democratização na permanência dos estudantes dentro da universidade para a transformação dela. E é nesse sentido que a gente junta forças na Frente Brasil Popular com vários outros movimentos para poder pautar isso para a cidade, para o Estado e para o país, que nós vamos continuar mobilizados contra os golpistas e a favor da democracia sempre. Outro eixo principal da nossa gestão foi o processo da Estatuinte. O DCE integra a comissão pré-estatuinte. E agora a gente vai conversar um pouquinho mais com o Héctor dos Santos Facu, que é estudante da agronomia e integrante dessa comissão. Falar um pouquinho sobre a Estatuinte que está acontecendo aqui na Universidade Federal de Santa Maria. É um processo histórico de discussão entre nós estudantes, muito por causa de muitas pautas que a gente luta para conquistar, esbarra muitas vezes na questão do estatuto da universidade. O que é o processo da Estatuinte? É um processo que vem para debater e discutir e elaborar um novo regimento dentro da universidade. Isso vai se dar muito em cima do antigo, mas também pode-se acrescentar coisas novas e modificar e tirar alguns, inclusive. Para nós estudantes é muito importante, porque, como eu já falei no início, muitas das nossas pautas de avanço, tanto na questão de ensino, pesquisa e extensão, como também de permanência dentro da universidade, tem vários empecilhos que estão nesse estatuto. Para nós, é muito importante a pauta da Estatuinte por dois motivos. O primeiro, ela vem num momento de conjuntura, onde há muitos debates sobre o que deve ser o ensino no país e para quem deve estar a serviço à universidade, a pesquisa, a extensão e o ensino em si. E também, uma segunda coisa, é a questão de como se dá a gestão desses passos. Hoje, por exemplo, dentro da universidade, a gente não pode fazer eventos, etc., por causa da questão do consumo de bebida alcoólica e outras pautas. Então, que se debata isso para ver como isso vai ser regulamentado. Outra questão de ensino, que é bem importante para nós, é o debate sobre a questão da presença obrigatória em sala de aula. Como isso deve ser debatido? Será que deve ter a presença obrigatória ou não? Qual é a opinião nossa? Então, isso é muito importante. São debates bem importantes. Outro debate de ensino muito importante é como as aulas se darão, qual é o modelo pedagógico importante, como você consegue estruturar o conhecimento para além do modelo da educação que a gente tem, que é uma educação bancária, baseada muito dentro de uma educação de aulas, dentro de uma sala de aula. Então, isso é bastante importante nessa questão do debate. Outra questão é que a Estatuinte já está ocorrendo nesse período. No próximo mês, no mês de junho, dia 22, ocorrerá as eleições setoriais. Vai ocorrer, o processo Estatuinte ocorre em três momentos. Um processo de eleições setoriais, onde vai ser eleições por centro, em chapas paritárias, dentro das três categorias, discente, docente e os técnicos administrativos em educação. Um segundo momento vai ter eleições por categorias, que vão ser as entidades legítimas, representativas que vão organizar esse processo, no caso, os estudantes do DCE e a APG. E um terceiro momento, a gente vai ter eleições da comunidade externa da UFSM. A Estatuinte foi conquistada, no ano passado, o modelo, dentro do Conselho Universitário, no modelo paritário. Isso, o que diz respeito? No Congresso Estatuinte, nós vamos ter, as três categorias vão ter o mesmo número de delegados no Congresso Estatuinte, que vai ocorrer no final desse ano. Então, é um pouco disso, assim, e mais dúvidas, entrar em contato com o Diretório Central dos Estudantes. Agora, nós vamos falar sobre uma que sempre foi uma das principais pautas do movimento estudantil, que é a assistência estudantil. A gente vai conversar com a Helena Oliveira, que é estudante de agronomia e também é mãe e moradora da Casa do Estudante. Bom, a coordenação de assistência estudantil foi uma das pautas centrais da nossa gestão, principalmente por pautar as principais exigências para que os estudantes permaneçam na universidade, sendo com a moradia e com a alimentação. A gente conta, até o momento, com a alimentação num preço reduzido e, em breve, vai ter uma gratuidade para os moradores da Casa do Estudante, que aumentou bastante esse número, né, nesse último semestre, com a adesão do SISU. E que a gente já começou o semestre numa luta bem intensa para que esses estudantes que chegaram agora, que eles não tivessem que ir para outros locais e nem que tivessem que ter que se deslocar pela cidade, sendo que acabaram de chegar na mesma, né. Então, a gente segue, principalmente, com essas pautas, né, garantindo que os estudantes fiquem, além de que os públicos, os vestes, os perfis que se encontram na universidade, para que eles permaneçam na mesma. Assim como, no caso, as mães, né, que têm um bom número na Casa do Estudante, para que elas continuem, que as mães e os pais não precisem parar de estudar. Um motivo que a gente vem pautando, um evento que a gente vem procurando agora, é o encontro de mães e pais. Ocorreu o pré-encontro semestre passado, e vai acontecer o encontro esse semestre, que é uma forma da gente se conhecer entre as mães e pais, também crianças, saber um pouco da realidade de cada um, e conseguir pautar perante reitoria e perante pró-reitoria também de assuntos estudantis, um melhor, um aparato que possa, né, aparar melhor essas pessoas, e também garantir uma melhor conclusão do curso, né. No início desse semestre, aconteceu a Semana da Calorada, que foi construída pelas entidades do movimento estudantil, o DCE, e as diretorias da Casa do Estudante, juntamente com a universidade. A Rafaela Codendres vai falar um pouquinho mais sobre a participação do DCE nessa semana. A Semana da Calorada foi organizada, tanto com a reitoria, com os órgãos da reitoria, com a diretoria da Casa do Estudante 1 e 2 e o DCE. A gente começou a se organizar em outubro do ano passado, fazendo reuniões, enfim, então foi algo que foi planejado e pensado com bastante tempo, na ideia de conseguir promover um espaço de integração dos estudantes aqui da FSM, sem nenhum tipo de opressão, sem nenhuma forma de machismo, de racismo ou de homofobia. E também que conseguisse expor e integrar a galera, usando todas as culturas, todas as coisas que a gente produz, tanto na cidade quanto na universidade. Acho que é importante ressaltar que foi uma semana em que a gente apresentou a universidade para os estudantes, colocando todos os serviços da universidade. A gente montou na frente da Rio a Central da Colorado, onde tinha informações sobre a carteirinha do DCE, sobre a carteirinha da biblioteca, que tinha tour guiado na universidade, e que também tinha shows e músicas ao longo de toda a semana. Além disso, a gente fez durante toda essa semana um espetáculo de teatro por dia, e esses espetáculos aconteciam no Caixa Preta e eram espetáculos do pessoal do teatro daqui da universidade. E também rolou alguns shows ali no centro de eventos. Teve um show, por exemplo, de uma atração daqui do estado, que foi a Chimarrutz, mas também tiveram shows com dias e temáticas mais específicas, e também com atrações daqui da Santa Maria, principalmente da universidade. O importante para nós disso é que, além da gente conseguir integrar os estudantes da universidade com toda essa recepção mais humanizada, a gente também conseguiu impactar isso na cidade, mostrando que também a prefeitura tem responsabilidade sobre esses estudantes e sobre a cultura daqui de Santa Maria, né? Porque isso impactou bastante a cidade no momento em que a gente fez essa recepção para os calouros. Eu disse que a gente ia integrar, mas nem por isso vamos criminalizar nenhum tipo de festa ou nenhum tipo de evento da juventude. Então, a semana da calourada para nós foi isso, foi conseguir fazer com que os estudantes se sintam bem aqui dentro e também que a cidade entenda que é importante ter esse tipo de evento. O DC sempre esteve presente na luta do transporte público em Santa Maria. Em janeiro desse ano, nós conseguimos barrar o aumento da tarifa. Porém, nos últimos dias, o prefeito decretou novamente esse aumento através de um canetaço. O Matheus Lua vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a questão do transporte, ela aflorou mais na época das férias, né? Em janeiro e fevereiro, que é nessa época que a prefeitura aprendeu que ela pode fingir que está discutindo transporte público na cidade porque é onde os setores que querem discutir vão estar menos mobilizados, né? Os estudantes vão estar de férias, o pessoal todo vai estar de férias do trabalho. Então, a prefeitura toca de caixa e ela aumenta o valor da tarifa sem discutir a qualidade no transporte. E é essa discussão que o DC tentou fazer durante esse período, né? A gente tem uma cadeira no Conselho Municipal de Transporte e a gente tem também uma forte crítica ao CMT porque ele não representa os setores da sociedade de Santa Maria que querem discutir o transporte público, né? O CMT é composto por empresários do transporte público, por pessoas da própria prefeitura e o DC está lá dentro e muitas vezes a gente tem um voto perdido, né? Como aconteceu dessa vez, onde o CMT aprovou o aumento da tarifa o aumento que a gente considera totalmente abusivo, superfaturado e que não condiz com a qualidade do transporte público da cidade, né? Durante esse período a gente pautou mais qualidade no sentido de mais linhas nos feriados e nos fins de semana nos horários noturnos, os ônibus com melhor infraestrutura as paradas com melhor infraestrutura e principalmente a licitação do transporte público, né? Porque nunca houve licitação do transporte público em Santa Maria inclusive a promessa desse prefeito que não cumpriu, né? E o que a gente viu agora que se cumpriu foi o aumento da tarifa no canetaço, no gabinete durante o período de aulas e a gente continua então mobilizado contra o aumento da tarifa porque a gente acredita que essa tarifa não é revertida em melhores condições de trabalho para os trabalhadores da T1 nem em melhores salários nem em melhor estrutura para o transporte coletivo mas sim para o lucro dos empresários, né? E é nesse sentido que a gente vai continuar mobilizado na luta do transporte para o transporte público gratuito e de qualidade em Santa Maria Infelizmente, o último megafone do DC da gestão pelas nossas mãos vai ficando por aqui mas nós da gestão seguiremos na luta por uma universidade pública, democrática e popular Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto